Oi galera, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e hoje teremos usados da semana. Muito tempo que eu não trago pra vocês, mas como eu já combinei com vocês, eu vou tentar trazer aqui uma vez ou outra, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, enfim, ainda não decidi qual será a frequência, mas hoje teremos, tá? E eu vou começar com hidratante, tá tudo no meu colo, eu tô com medo de começar a cair tudo, mas eu usei essa semana o Elize Nui, eu já comentei aqui em vídeo que eu quero acabar com ele, inclusive, ó, tô quase chegando lá no meu objetivo, eu tô usando ele bastante, é um hidratante que perfuma demais, ele é bem docinho, gosto bastante dele, então usei, deixa eu tentar tampar aqui, outro hidratante que eu usei essa semana foi esse daqui, que é o Ecos Andiroba, eu usei porque eu fui pra Chakra ontem e lá, no final zinho de tarde, no comecinho da noite, tem muito pernilongo, muito bichinho que pica, sabe? Então esse daqui, ele tem ação repelente, eu já usei bastante, ó, tá pra baixo da metade, aqui ele tá todo remexido, mas eu usei bastante, gosto muito, gosto do cheiro dele também, acho que perfuma demais e tem também a ação repelente, gente, é verdade, tá? Enquanto tava todo mundo sendo picado, eu passei ilesa, maravilhoso, então usei essa semana também. Ah, nós temos cupom de desconto da Natura, eu vou deixar aqui na tela, vou deixar no box de informações também, só que o nosso cupom só funciona no espaço da Carol, tá? Então você vai lá no aplicativo da Natura ou no site, seleciona o seu consultor, no caso da Carol, o nome dela é Aninha Cardoso, é uma das primeiras que aparece, e aí você seleciona ela como sua consultora e utiliza o nosso cupom de desconto, tá? Eu vou deixar tudo aqui certinho pra vocês. Então, de hidratante, foram esses dois, agora eu vou começar com os perfumes. Usei essa semana, Essencial Mirra, eu tô usando bastante Natura, tá, gente? Eu tenho muitos perfumes da marca e eu tô colocando pra jogo, então usei esse daqui, que é um perfume muito chique, diferente, amadeirado, resinoso, muito forte, marcante, envolvente, tem uma pegada meio quente, meio refrescante, gosto bastante desse perfume, então usei essa semana. Outro, ai, gente, perfume vício. Vício da semana, esse daqui, Mel das Flores da Marrogani. Eu não achei que eu fosse gostar tanto dessa fragrância quanto eu gostei. E, tipo assim, eu acho que eu usei umas três vezes, quatro vezes a semana, tipo, quatro dias diferentes, sabe? Porque foi vício, eu tô apaixonada nesse perfume. E pra quem quiser comprar, pra quem quiser conhecer, a nossa parceira e consultora aqui do canal é a Lady. Vou deixar também o contato dela aqui, vou deixar no box de informações, passando aqui na tela. Ela atende via WhatsApp, Instagram. E falando que você conheceu ela através do meu canal, você ganha desconto. Gente, esse perfume aqui é maravilhoso. Ele tem uma pegada, tipo, banho tomado, uma pegada limpa, refrescante, ao mesmo tempo adoscada por conta do mel, só que com muitas flores. Eu tô apaixonada nessa fragrância, gente, eu acho ela muito chique. Olha o tanto que eu já usei. Acho que desceu aí uns dois dedos. Gente, eu tô apaixonada. Esse daqui, com certeza, vai ser um perfume que logo acaba. Muito fácil. Bom, usei também, que a Lady me mandou, o O, de Clorofila. Esse daqui é uma colônia. É bem suave, gente, uma delicinha. Ele tem lavanda e tem limão. Pense na combinação perfeita. Deveria durar, eu acho que, tipo, umas 12 horas. Porque ele é bem suave, sabe? Bem tranquilinho. Não fixa muito, não projeta muito. É uma colônia. Mas é uma delícia. Eu tô apaixonada nessa fragrância. Usei essa semana também, tipo, depois do banho. Muito refrescante. Usei o meu vício da Eudora, que é o Instance. Esse daqui também, gente, é uma delicinha. É muito frutado. Muito frutado. Doce, só que um doce de fruta, que não incomoda. Tem uma pegadinha ali de flores. Também dá uma quebrada nesse docinho exagero. Eu sou apaixonada nessa fragrância. E eu usei essa semana. E fixa bem na minha pele, tá? Podem pensar em, ah, é um frutado, meio floral. Tipo, não vai fixar. Só que fixa muito bem. Projeta muito bem também. Então, eu gosto bastante desse perfume. Pena que tem só 50ml, né, gente? Porque, tipo, assim, você se viciar tanto nessa fragrância, que você tem vontade de usar muito e acaba fácil. Mas, enfim, gosto bastante dela. Um perfume que me rendeu elogios essa semana, galera. Biografia tradicional de Dona Natura. O meu, tá acabando. Ai, que delícia esse perfume. Eu fui fazer minha sessão de depilação a laser e eu tava usando ele. Tipo assim, eu fui, era umas 7 horas da noite. Então, tava muito calor e eu falei, ah, eu vou usar um perfume mais refrescante, né? E esse daqui tem muito essa pegada refrescante. Tem uma pegada verde aqui. Tem sandulo. Eu gosto bastante desse perfume. Além da nostalgia que ele me traz, porque é um perfume que minha mãe usava demais. E aí, eu fui com ele. Chegando lá, a fisioterapeuta, né, que fez a depilação. Falou, nossa, que perfume delícia que você tá usando hoje. Muito gostoso. E, tipo, ele exala demais em mim. Exala e fixa muito. Inclusive, em alguns dias, eu me sinto até sufocada com essa fragrância. Me dá um pouquinho de dor de cabeça. Porque, realmente, ele é bem marcante na minha pele e pro meu olfato, tá? E aí, ela falou, nossa, que perfume gostoso. Qual que é que você tá usando? Tô sentindo daqui. Tipo, eu passei no corredor e o cheiro ficou. Aí, eu falei que era o Biografia da Natura. Gente, esse perfume aqui é muito gostoso. E dá pra você ter ele como sua assinatura. Dá pra qualquer clima, qualquer ocasião. Eu acho que ele se encaixa muito bem. Gosto bastante dele. De perfume também que eu usei essa semana. Só reina a Natura aqui, né? Só tá dando a Natura. Eu usei esse daqui, que é o Hoje da Natura. Só que, ó, acabou. Vai entrar aí no vídeo de acabados. Porque, ai, gente. Dor no coração. Porque eu também gostei bastante dele. Ele traz uma pegada bem confortável, sabe? Limpa também. Refrescante. Eu acho ele muito tranquilo. E chegamos aos finalmentes do perfume, né? Eu gosto bastante dele. Não sei se ele é vendido ainda. Porque esse, hoje, é um perfume, tipo, muito antigo. E aí, ele voltou. A Natura fez a releitura dele. Não tem nem tampa, nem nada. Ele é vendido assim. Vem só na caixinha. Tem 100ml, gente. Assim, é um perfume que, quando chegou, eu não me viciei. Mas agora que eu peguei pra usar, tipo, usar mesmo. Ai, fiquei apaixonada. E aí, acabamos com ele. Então, mais um perfume acabado aí pra entrar no vídeo de final de ano. Outro da Natura, galera. Essencial Único. Ah, esse daqui. Ó, tá acabando. Vocês estão vendo que eu tô usando demais, né? Eu tô usando que é pra acabar mesmo. Essencial Único. Muito cheiro de jasmin. É um perfume que, na minha percepção, ele é muito alegre. Muito envolvente. Marcante. Ele é floral, gente. Floral amadeirado. Com muito jasmin. Uma fragrância bem vibrante, sabe? Gosto bastante. Uma fragrância aberta. Marcante real. Tipo, você vai ficar muito perfumada com esse cheiro aqui, tá? Gosto bastante dele. Eu acho que é um perfume bem diferente. É um floral diferente. É um floral amadeirado, na minha percepção. Muito gostoso. Tem um toque cremoso aqui. Ai, maravilhoso. Eu gosto bastante desse perfume também. É vício, tanto que também está acabando. E agora vamos aos splashes. Eu vou deixar o perfume de hoje que eu tô usando por último, tá? Bom, essa semana usei esse daqui que chegou. Novidade. Da Kiss New York. É o Sweetheart. Esse daqui tem flor de laranjeira, caramela e baunilha bourbon. Gosto bastante porque ele é um doce. Mas é um doce com uma pegada mais sensual, sabe? É um doce nada bobinho. Você vê aqui que tem caramelo. Mas eu acho que com a baunilha bourbon dá um tchã. Um toque diferente, sabe? É um perfume muito... É um perfume. É uma fragrância muito gostosa. Mas assim, fixação e projeção não é tipo... Ai, perfume, não. É uma colônia, né, galera? Então assim, você fica ali com essa fragrância no seu corpo umas 3, 4 horas no máximo. E ele exala ali na primeira hora, mais ou menos, tá? Gosto bastante. Gostei bastante dessa novidade. Tô usando os outros também pra trazer feedback pra vocês. Questão de fixação e projeção. Mas são vários splashes, né? Não é grande coisa, não. Mas o preço também, gente... Eu vi vocês comentando aqui que vocês conseguiram encontrar por tipo R$25. Vale a pena, tá? Porque tem 200ml e tem a vitamina E que ajuda na hidratação da pele. Eu gosto bastante de splash. Então pra você ter aí, pra perfumar depois do banho, maravilhoso. Aí usei, gente, Orquídea Noir do Boticário. Native Spa. Que assim, delicinha, né? Esse daqui é um doce, mas é um doce muito gostoso. É um doce presente. É um doce envolvente. E é sensual, né? Vocês já conseguem ver aqui. Uma explosão de sensualidade. Real ele é. Então pra você usar de noite, pra dormir, pra colocar, né? Aquele pijaminha sensual. Pra ter um momento a dois. Ele fixa e projeta legalzinho, tá? Tem fixação e projeção tipo de uma colônia mesmo. Cinco, seis horas. Projeção de uma, no máximo duas horas se você aplicar bastante na roupa. Gosto bastante desse splash. Tô usando demais. E usei também, que é a novidade aqui, que eu comprei, né? Por esses dias. O ameixa dourada. Não tem uma fixação e uma projeção absurda, tá? Tem alguns splashes de o Boticário que fixam e projetam demais na minha pele. Esse daqui não. É mediano, mas é um splash também, né? Esse daqui eu sinto ele docinho, mas ao mesmo tempo bem floralzinho, sabe? Eu gosto bastante. Gente, o Orquídea Noir é bem mais doce do que o ameixa dourada e bem mais presente. Esse daqui é um pouquinho mais tranquilinho. Mas é gostoso também. Gostei bastante. E é lançamento, né? Eu acho que foi o último lançamento da linha Nativa Spa. Eu preciso até trazer vídeo sobre ele. E sobre esse daqui atualizado, falando questão de projeção e fixação. Mas mediano. Esse daqui é de média pra baixa. E o perfume de hoje tá aqui do lado. É esse daqui, gente. Fazia muito tempo que eu não usava. Até a tampa tá errada. E eu não vou conseguir arrumar agora, no caso. Mas é o Surreal Garden. Há quem ame e há quem odeie também, tá? É uma fragrância que eu gosto bastante. Bem verde. Mas assim, muito verde. Muito refrescante. Com um finalzinho cremoso adocicado. Eu gosto. É um cheiro bem diferentão. Eu acho que ele saiu de linha. Confirmem aqui nos comentários, por favor. Mas eu acho que ele não é vendido mais. E assim, foi um dos perfumes que quando eu ganhei... Porque eu ganhei da minha mãe quando eu tinha, sei lá, uns 15... Não, 15 não. 15 é muito tempo. Mas eu acho que uns 18, 19 anos. 17, por aí. Quando eu ganhei, gente... Nossa, eu detestei esse perfume. Detestei. Eu falei, gente, que perfume horrível. Mas como não tinha muitas opções pra mim, no caso, né? Eu usava o que minha mãe me dava. Eu comecei a usar porque só tinha ele pra usar. E eu aprendi a gostar desse perfume. Então assim, eu acabei com ele um pouco tempo. Ele fixa e projeta muito na minha pele. Tá? Fixação ali de umas 5, 7 horas. E projeção de umas 2 horas. Gosto bastante. Baratinho, se eu não me engano. Essa linha aqui tem 75ml. E é um dos meus favoritos da linha Surreal, tá? Gosto bastante dele. E como eu falei, tem opinião pra tudo, né, gente? Tem quem gosta também, tem quem detesta. E assim, o primeiro contato que você tem com a fragrância, realmente você estranha, porque é bem diferente. Mas é uma fragrância que você aprende a gostar. E eu gosto bastante desse cheiro hoje. E fazia muito tempo que eu não usava esse perfume. Tava meio esquecidinho. Eu tirei pra usar hoje, ó. Ai, tô cheirando. Ele é bem refrescante, verdinho. Gosto bastante dele. E é isso, gente. Usados da semana foi rapidinho hoje. Eu tenho vídeo gravado, mas eu preciso... Tem cronograma certinho de postagem. Então, pra não ficar sem vídeo no domingo, eu trouxe usados da semana, que eu sei que vocês gostam também. E é isso, galera. Comenta aqui embaixo. Faça sua listinha de tudo que você usou. Me conta se você usou algum desses que eu usei também. Comenta aqui. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!